Gente, se vocês já leram alguma coisa sobre autoimagem, é um tema interessante. Nós temos uma imagem de nós mesmos, agora com os meios de comunicação, internet, celular, nós vivemos num mundo imagético e isso favorece muito nós estarmos sempre com alguma ilustração pictórica a nosso respeito. No passado não era assim, as pessoas tinham que olhar na água, depois apareceu o espelho, o espelho polido, como nós o conhecemos hoje, é uma construção do final do XIX, e depois entramos para a sociedade imagética e hoje, meu Deus do céu, as casas são espelhadas e ainda por cima todo mundo anda com um celular que a qualquer momento é feito para representar a si mesmo. Muita gente diz, cresce o narcisismo com isso. Sim, mas também cresce a possibilidade de nós termos mais imagens, mais figuras de nós mesmos, e com isso temos talvez um entendimento melhor de nós mesmos. Agora, o que é mais interessante é que mesmo com esses recursos, que poderiam melhorar a nossa condição de auto-percepção, embora percepção e construção imagética sejam diferentes, mas uma ajuda a outra, e enfim, nós poderíamos acreditar que nós somos pessoas com uma capacidade de auto-percepção melhor do que as pessoas do passado, será? Depende, né, de quê? Talvez dependa, não só da nossa inteligência, mas também do tamanho do meio em que nós estamos. porque mesmo quando você tem um celular na mão com milhões de selfies, a pose que você tira no selfie não é a pose do celular, é a pose que você viu outros fazerem. E se você está num círculo bem restrito, as poses que você tira no celular são iguaizinhas às poses daquele círculo restrito. O homem sempre vai ser um macaco, né? O bicho da imitação. Bolsonaro sofre disso. A auto-imagem dele é construída por duas coisas. Primeiro, pela falta de inteligência dele, que é visível. E segundo, pelo fato de que ele está num círculo tão restrito de vida, que quando ele reproduz a imagem de si mesmo, ele faz segundo os puxa-sacos que estão ao seu redor. Ou então deixe os próprios puxa-sacos fazerem a imagem dele. A última coisa que qualquer brasileiro desenharia para representar Bolsonaro é um leão. Bolsonaro pode ser representado por inúmeros bichos. Inúmeros. E os filhos representados por únicos bichos. Mas leão não dá. Leão tem juba. Leão é altivo. Leão é o rei das selvas. Bolsonaro não consegue formar barba. Não consegue. Os hormônios dele não produzem barba. Ele tem uma barba rala. Ele não pode deixar barba. Então ele não tem juba. Um dos elementos mais masculinos é a barba. É a juba do leão. Bolsonaro não tem juba. Ele é injubado. Se é que existe isso. Em outras palavras, ele é afeminado do ponto de vista da pele, dos pelos. Outra coisa que caracteriza o leão é a sua altivez e força. Bolsonaro jamais apresenta altivez e força. Ele anda arcado. Ele faz uma coisa que é o contrário de tudo aquilo que é ensinado no exército. No exército é ensinado uma postura ereta com o peito para frente. Ele não consegue andar assim. Ele sempre anda meio que como um mocorongo. Tanto é que as caricaturas que fazem dele na televisão, a primeira coisa que fazem é treinar o boneco de Olinda para poder ficar parecido com ele. Então do ponto de vista da postura do leão, ele não é leão nem leoa. Ele está muito mais para boneco de Olinda de... Sei lá, um bicho que anda assim. Que bicho que anda assim? Hum, tipo orangotango? Uma orangotanga. Ou uma orangos de tanga frouxa. Essa piada foi ruim, não faço em casa. Bem, vejam só. Então, também aí não vai. E outra característica do leão é ser o rei das selvas. Tudo bem, nós estamos numa selva. Mas se tem uma coisa que o Bolsonaro pensa que é e não é, é rei. Porque ele não manda nem no partido dele. Imagina, na selva. Então, meu amigo, as três características do leão básicas não cabem no Bolsonaro. No entanto, ele mandou fazer um vídeo onde ele é um leão. Leão. Bolsonaro de leão. O boneco de Olinda de tanga frouxa é um leão. Não, não é. Pode fazer. Inclusive, para os próprios bolsonaristas. Manda os bolsonaristas desenharem um bicho que é o Bolsonaro, que vocês vão ver que não sai leão. Mas a autoimagem dele é leão. Ou pelo menos ele quer ser leão. Bom, e ao redor dele, no vídeo que ele soltou no Twitter, estão quem? As hienas. As hienas. A sociedade brasileira inteira virou hiena. Sim, porque ele pôs partidos de esquerda, Argentina, e pôs até o STF. Quando terminar o mandato, ele vai voltar a ser julgado pelo STF por aquilo que foi parado. Inclusive, né? Agressões e tal. E o tonto não percebe que ele fazendo isso, daqui três anos ele vai ser julgado pelo STF. Ele é tão tonto que ele está fustigando o STF. Ele quer ser condenado, ou ele pensa que vai ser presidente eternamente. Não vai. Agora, você não fustiga as instituições da república, né? Muito menos outros países. Quando você faz isso, você cria frentes desnecessárias de batalha. E para quem está com o volume de desemprego que ele tem no país, e para quem está isolado, até mesmo dentro do seu partido, essa tática de fustigar mais gente ainda, achando que vai recolher os bolsonaristas, está começando a se esgotar. É uma tática do Olavo de Carvalho e dos filhos dele. Mas quem disse que Olavo de Carvalho e filhos do Bolsonaro são inteligentes? Ao contrário. Esse ano foi o ano que nós desmascaramos Olavo de Carvalho, mostrando que ele é uma besta. Um ridículo. E não foi preciso desmascarar filho de Bolsonaro, porque todo mundo já sabia que eles eram ridículos. E já sabia também que uma parcela grande da população pode votar em ridículos. Agora, com esse governo que ele fez até agora, se ele acha que ele pode pôr nas costas de toda a sociedade a condição de hiena, ele talvez esteja subconscientemente revelando uma verdade, qual? Hienas em demasia matam um leão. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Sabe de que maneira? Atacando em bando e mordendo e se recolhendo. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a hiena é grande, é forte, ataca em bando e não é medrosa, como se diz por aí. O que ela é, é ladina. Ela vai, dá uma mordida e não fica. Por quê? Porque ela sabe que se ela ficar, ela leva a patada. Então ela vai, morde, arranca sangue e se recolhe. Quando você vai na direção dela, vem a outra e morde no mesmo lugar e não em outro lugar. De modo que a ferida cresce. Você se vira para outra, ela se recolhe e vem a outra e morde no mesmo lugar. Só depois de três a quatro mordidas no mesmo lugar é que outras hienas começam a escolher outro lugar. Elas tornam a ferida mais dolorida do que o necessário. Porque se você morde no lugar e larga, um leão forte ou qualquer pessoa forte cicatriza. Ou não sai muito sangue. Então ela morde três vezes no mesmo lugar. Coordenadamente. E esse ataque coordenado destrói qualquer leão. Agora, quando o sujeito é um falso leão, aí destrói mais fácil ainda. Está na hora das hienas. Nós, ele nos nomeou como hienas. Está na hora de nós jantarmos esse leão. Jantarmos apenas no sentido de cortar a carne. Mas, de preferência, não comer. É carne estragada. Daqui a pouco eu volto.